Salve, salve, rapaziada, como vocês estão? De boa ou não? Rapaziada, começando mais o vídeo aqui no canal, certo? Já coloquei aí no título, aí como vocês podem ver, que hoje vai ser a última lavagem da saveiro. Por que vai ser a última vez que eu vou lavar a saveiro? Como assim, rapaziada? Vai ser a última vez que eu vou lavar a saveiro alta, certo, rapaziada? Por que? Felizmente essa exposição chegou, mano, depois de um mês e meio esperando. E chegou, e hoje a noite nós já vamos lá pra pôr o trem e deixar daquele jeito aqui, ó. Chama, só que não vai sair desse vídeo, né, rapaziada? Esse vídeo vai estar lavando ela. Vou lavar toda a caixa de roda, lavar os pneus. Lavar a roda dianteira aqui também, ó. Lavar toda a caixa de roda. Falar pra vocês, rapaziada, vai ficar bonito o trem, velho. Você tá doido. Rapaziada, não pula o vídeo, não. Bom, acompanha nós lavando aí como que é o procedimento que eu lavo. Lavar aqui a primeira parte de cima aqui do carro, depois a lona, lateral, caixa de roda, pneu. Vou tentar posicionar o celular em algum lugar aqui pra tá gravando. E vamos que vamos. E outra coisa, rapaziada, esqueci de falar aqui. Criamos o Instagram aí da saveiro. Surf Monalisa vai tá aqui embaixo aqui, ó. O nome do arroba. E lá eu vou tá mostrando as fotos, os vídeos, os detalhes dela aí. Acompanha lá também, se puder dar aquela força. Agora bora pro vídeo que tá aparecendo. Ai, aqui pelo amor de Deus, ó. Ah, moleque doido. Bora deixar a bichinha no talento. Outro 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 Mas ficou muito acelerado, mano Certo? É, vamos lá Já lavamos tudo Agora vamos secar Só não lavei as rodas ainda Eu vou secar porque Como tá pegando só Perigoso manchar Vamos secar aqui rapidão Já já não importa Já 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 Eu give in to the lesser fight Meu body aches to be satisfied Meu weakness comes and goes Meu weakness comes and goes Eu estou chegando para o fácil Por favor fortify This strength of mine Meu weakness comes and goes Meu weakness comes and goes Rapaziada, eu já lavei a lata já Tudo certinho Aí como vocês podem ver Tudo limpinho, certo? Porque tava batendo sol E era perigoso deixar a marca d'água, né? Então já sequei a par da lata Só falta lavar as rodas agora Aí pra vocês verem tudo limpinho Vamos dar um trato nessas rodas aí já Passar a esponjinha Nas rodas com shampoo Vai ficar zero bar É rapaziada, já preparamos um produto já Agora bora lá Pra lá esfregar as rodas Vou olhar o trem aqui Pode passar no pneu e tudo P7, lavar os pneuzinhos em P7 P7, a P7, a P8, a P8, a P8, a P8, a P8, a Agora sim, rapaziada Lavamos as quatro caixas de roda Lavamos as rodas, tudo certinho Desfrizo dela, tudo limpinho também Caixa de roda Zera Pneuzinho P7 Ah, moleque doido Chama Aí, ó As caixas de roda tudo limpinha Certo, rapaziada Tudo nos conformes aí My weakness comes and goes Certo, rapaziada Certo, rapaziada Certo, rapaziada Tchau, tchau.